Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Obrigado a você que já é inscrito Obrigado a você também que não é inscrito, mas que está aqui pela primeira vez Já seja bem-vindo E já quero te pedir que se você gostar dos conteúdos aqui do canal Que você venha se inscrever aqui Ativar as notificações E deixar o like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Recentemente o Mercado Pago me enviou aqui Para responder mais uma pesquisa E eu vou te mostrar agora aqui o e-mail que foi enviado pelo Mercado Pago Para me responder a uma pesquisa, ok? Então já deixa o dedo no like e vem comigo para esse vídeo Bom galera, aqui está o e-mail enviado aí pelo Mercado Pago Ajude-nos a melhorar Olá Francisco Ferreira É importante para nós conhecer sua experiência Ao usar o empréstimo pessoal do Mercado Crédito Você poderia nos ajudar respondendo a uma breve pesquisa? Leva só um minuto Aí aqui tem galera, aqui embaixo Responder pesquisa, né? Aí você vai dar um toque aí para estar abrindo aí a caixa, né? De pesquisa E em seguida você vai responder conforme aí Ele estiver lhe perguntando, ok? Mercado Crédito Queremos saber sua opinião Considerando sua experiência usando o empréstimo pessoal do Mercado Crédito Qual é a probabilidade de você recomendá-lo para outras pessoas? Olha aí galera É interessante essa pergunta Porque realmente tem muitas pessoas aí que não utilizam o Mercado Crédito Pela questão da taxa de juros, né? Ser muito alta Inclusive Ah, fiz um vídeo aqui recentemente, né? A respeito De uma conversa que tive aí com a atendente do Mercado Pago Referente à taxa de juros aí Do Mercado Crédito, né? Vou deixar aqui no card aqui para você ver direitinho esse vídeo, tá bom? E você fazer suas análises depois, ok? Bom galera E tem muita gente aí que não pede, né? Esse empréstimo do Mercado Crédito Pela taxa de juros ser muito alta, né? No meu caso aí Está em torno de 13%, né? O juros do Mercado Crédito Já tem outras pessoas aí que estão com a taxa de 7%, 8%, 9% E aí varia muito, né? Não sei qual motivo, né? Não sei porque Na minha opinião deveria ser um padrão, né? Um valor X Mas varia muito, né? Beleza pessoal Eu respondendo aqui nessa pergunta, né? Numa escala de 0 a 10 Quanto que eu poderia recomendar aí O Mercado Crédito, né? Para algum amigo, né? Para algum parente E para vocês aí do canal, né? Nesse caso, galera Eu vou botar aqui 5, né? Por que, pessoal? A minha opinião O Mercado Crédito é muito bom, tá? No momento que você faz aí A solicitação desse valor Do valor que você precisa aí De acordo com o que tem disponível no seu saldo Esse dinheiro cai em conta na mesma hora, né? Muito bacana E você pode pagar suas contas, né? Seus boletos E principalmente fazer o saque desse valor, né? Para pagar outras contas aí Fora do aplicativo, né? Bem interessante, né? E por que eu dei 5? Pela questão Da taxa de juros, né? Ser bem elevada Para mim não compensa muito Estar recomendando O Mercado Crédito, né? Como eu falo aqui no canal Em alguns vídeos Só recomendo Se for realmente De extrema importância, né? Se você realmente Estiver precisando muito Aí sim você pode Estar pegando Esse valor Com a taxa de juros Bem elevada, né? Mas se for para outro tipo De uso comum Não recomendo, viu, gente? Na minha opinião, tá? Mas vocês sabem aí O que decidir, né? E aqui nessa próxima página Ele fala o seguinte Sentimos muito Pois vimos que você Não está satisfeito Qual é o principal motivo Para nos avaliar assim? Aí aqui abaixo Tem várias opções, né? Valor do crédito Indisponível Complexidade Para dispor do dinheiro Acompanhamento De status da dívida Forma de pagamento Das parcelas Atendimento ao cliente Flexibilidade Nas condições de crédito Número de parcelas Disponíveis Taxas E juros cobrados Outros Aí nesse caso aqui, pessoal Como eu estava falando, né? A taxa de juros, né? Por isso que eu dei 5 E eu vou estar marcando aqui Taxa de juros cobrados Aí é que ele fala o seguinte Por favor Conte-nos um pouco mais O que deveríamos mudar Para que você recomendasse O empréstimo pessoal Do mercado crédito Bom, pessoal Para quem não sabe, né? Alguns meses atrás Eu recebi uma pesquisa Parecida com essa, né? Em relação A taxa de juros Do mercado crédito, né? Só que não aconteceu Nenhuma baixa nos juros, né? E agora, recentemente Me enviaram novamente Essa pesquisa, né? Vou estar respondendo aqui Novamente E vou preencher aqui A caixa de diálogo E já volto, ok? Bom, pessoal E aqui eu respondi o seguinte É porque Que eu não recomendaria O mercado crédito, né? Para ninguém Eu coloquei o seguinte Devido a taxa de juros Ser muito elevada Acaba não compensando muito Para os clientes Que realmente pagam em dia Se a taxa fosse menor Seria um sucesso Né, galera? Então como eu falei aqui, ó Não acaba compensando, né? Para os clientes que pagam em dia Porque, galera Pedir um empréstimo pessoal Independente da taxa de juros É muito fácil, né? Se você tiver o dinheiro disponível Porque tem muitas pessoas Que pegam, tá? E não querem saber, né? Se vão pagar ou não, né? Simplesmente pegam o dinheiro Gasta E depois não tem um compromisso Aí de pagar, né? Então para essas pessoas aí Tá tranquilo Agora para realmente Quem precisa, né? Quem realmente quer utilizar E pagar depois certinho, né? Realmente essa taxa incomoda, né? Porque a pessoa está pegando Exatamente para pagar depois, né? Para pagar certinho Para não ter aí nenhum BO, né? Nenhum contratempo E realmente para quem paga em dia Não compensa essa taxa, né? E eu finalizei aqui dizendo Que se a taxa de juros fosse menor Seria de fato um sucesso Porque muitas pessoas, né? Iriam pegar esse valor, né? Mas clientes iriam Querer esse valor disponível Em suas contas, né? Porque a taxa de juros Seria menor, entendeu? E aí todo mundo ganhava, né? Tanto a pessoa que estava Solicitando o empréstimo Quanto a empresa, né? Que estava dispondo desse valor, né? Muito legal, né galera? Então essa é a minha opinião, tá bom? Comente aqui abaixo Se você está satisfeito aí Com a taxa de juros Do mercado crédito Ou se realmente você está incomodado Por essas grandes taxas de juros, né? Que são bem elevadas Beleza, galera Já foi concluída a nossa pesquisa, né? Já foi enviada aí para eles E vamos ver aí nos próximos dias, né? Se a gente recebe aí Alguma notícia boa Em relação aos juros, né? Tá bom, pessoal? Comente aqui abaixo O que você achou desse vídeo A respeito das taxas de juros Se você está satisfeito, né? Se você não está muito satisfeito com isso, né? E nos próximos vídeos A nossa produção selecionará Os comentários aí De vocês Para lermos aqui no canal, tá bom? Bom, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço para todos vocês E a gente se encontra No nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí